Legislativa do nosso estado. Vamos então saber mais dela, quais são exatamente essas pautas da semana, tudo que está movimentando essas articulações políticas todas na Alese, o que está rolando aí pela Alese, hein, Selma? Seja bem-vindo, Selma Souza, uma ótima semana para você e tudo de bom, querida. Oi, Sérgio, votação importantíssima sim, viu? Essa sessão extraordinária foi proposta pelo presidente da casa, o deputado Jefferson Andrade, justamente para trazer em pauta votações importantes, a exemplo da LDO, como eu falei anteriormente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024 e também o programa Prato do Povo. Mais além disso, também entraram em votação mais duas propostas, Sérgio. Uma é a proposta para a reformulação da estrutura administrativa do DER. O objetivo é criar, de fato, uma diretoria para coordenar, fiscalizar as obras que estão sendo realizadas nas estradas estaduais. Outra proposta aqui, que também está em votação, seria a transferência fundo a fundo. O que seria isso? O objetivo é poder realizar de forma mais célere a transferência do fundo estadual de saúde para o fundo municipal. Isso poderia beneficiar, pode beneficiar cada vez mais Sérgio Panos. Então, são quatro pautas muito importantes que estão em votação. Sessão essa que conta com a presença de 19 parlamentares, dos 24. Esses parlamentares já aprovaram por unanimidade durante a sessão que acontece, a votação que acontece nas comissões. Então, eles desceram, estão ali no plenário, começou, então, essas votações. Agora, um pouquinho, claro, todos os detalhes, tudo o que aconteceu por aqui, vocês acompanham ao longo dos nossos telejornais. A gente vai atualizando você de casa, porque são, como a gente destacou, são votações importantes que vão aí mudar, trazer algumas mudanças aqui para o estado de Sergipe, Sérgio. Exatamente, são aí essenciais também para o nosso dia a dia, a nossa comunidade, o nosso estado como um todo e o desenvolvimento todo, de todo esse conteúdo jornalístico, temos no Jornal do Estado, logo mais, absolutamente impedível. Obrigado, Selma. São 12h18 e hoje...